Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 262, quinta-feira, 16 de maio, no hospital, Jeff diz a Casey e Gleice que eles precisam ser fortes. Poliana, aos prantos, dá a notícia para Luisa. Arlete tenta ajudar Gleice. Ruth pede para que Bento durma em sua casa, diante de toda a situação. Passam-se dois dias. Jeff comenta com Gleice sobre o recado que Ciro lhe deu antes de falecer. No hospital, Lindomar mexe o dedo. Sérgio, com trabalho acumulado, acaba dormindo na sala e as crianças pensam que os pais brigaram. Filipa, mesmo suspensa, planeja ir à escola para poder participar do concurso. Na escola, os celulares são barrados logo na portaria. Luca pede para Mirella convencer o segurança a aliviar o lado dele. Débora vê Marcelo e Luisa conversando na sala dos professores e fica brava. Poliana dá flores à Casey na escola para tentar alegrar o dia dela. João, Bento e Luíde tentam ajudá-la também. Lindomar acorda do coma e não reconhece Vini. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.